Na vitrine do Morumbi, o São Paulo também entrou bem. Cacá e França iniciaram os recadinhos para Felipão. Romário gostou da ideia, mandou um, dois, esperou eu não fazer o gol da virada vascaína e pronto, foi só passar a mensagem. Romário não precisa ser testado, então a partir do momento que ele convocar a seleção principal, se ele convocar os melhores da posição, ele vai me levar.